Qual é a característica fundamental do direito? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tim-tim por tim-tim. Eu sou o professor Thiago Cabersan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje em que eu falo sobre a característica fundamental do direito. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar contigo, muito brevemente, sobre qual é a característica fundamental do direito. E veja que é necessário que a gente faça alguns esclarecimentos preliminares. Um deles é o de que esse é um assunto um tanto quanto controvertido. Teóricos diferentes dão respostas diferentes. Quem me acompanha já há algum tempo, quem me conhece, sabe que eu trabalho bastante com a matriz skelzeniana, a matriz do Hans-Kelsen. E então a nossa conversa vai passar por isso aqui. Um outro esclarecimento preliminar interessante é no sentido de que nós estamos falando aqui do direito enquanto objeto de estudo, do direito enquanto ordenamento jurídico. E aí a ideia é, existem elementos definitórios que distinguem o ordenamento jurídico de outros ordenamentos. como a moral, por exemplo, como a religião e de outros sistemas, com pretensão de organização e tudo mais. Nós estamos falando aqui, então, do direito enquanto ordenamento jurídico. Qual que é a função fundamental, qual a função principal do ordenamento jurídico que o distingue de outros ordenamentos. Então, vejam, se a gente trabalha com uma definição ampla de direito, a gente vai ter lá as características de externalidade. Ou seja, ele está fora do sujeito que analisa. Mesmo do sujeito que o põe, não é algo que está na cabeça da pessoa. O direito, na perspectiva que a gente trabalha, foi externado. É uma característica de bilateralidade. Ou seja, é um ordenamento que é posto de maneira tal que há prerrogativas conferidas pelo ordenamento. Há prerrogativas outorgadas pelo ordenamento são correspondentes, deveres, que justamente correspondem, que dão essa característica de bilateralidade. Nós temos um vídeo falando sobre tudo isso aqui, tá? Vamos falar, então, de qual que é a característica que parece fundamental. E aí, na perspectiva do Hans Kelsen, a característica fundamental que confere juridicidade às proposições de um ordenamento é a coercibilidade. A coercibilidade. De maneira que, além de externo e bilateral, o direito é um ordenamento coercivel. O que quer dizer isso, professor, do ordenamento ser coercivel e dessa coercibilidade ser a característica fundamental do ordenamento? A coercibilidade é a característica do ordenamento de ser aplicável às pessoas que estão sujeitas a esse ordenamento independentemente da vontade delas, independentemente do convencimento dessas pessoas, independentemente da adesão livre e autônoma. Se a pessoa está sujeita àquele ordenamento, e se o ordenamento outorga prerrogativa a alguém, impondo dever jurídico àquela pessoa, em tese, pelo menos, aquele dever jurídico será observado independentemente da vontade da pessoa. E é por isso que a gente pensa no ordenamento jurídico, passando pelo estabelecimento de sanções também, que são mecanismos para procurar fazer com que as pessoas observem o ordenamento jurídico. Então, veja que, se você pensa lá na perspectiva penal, por exemplo, você tem o estabelecimento de penas. Que é, a pessoa deve levar isso em conta no momento de cometer ou não uma conduta, porque a pena, em tese, pelo menos, pode ser aplicada a ela, independentemente da vontade dela, dela achar que está certo ou que está errado, que o crime faz ou não sentido, que aquilo deveria ou não ser criminalizado, porque isso é característica do ordenamento. A aplicação forçada, vamos dizer assim, a aplicação com essa característica de coercibilidade, que é a característica fundamental do direito. Se você pensa na perspectiva civil, o ordenamento traz também medidas coercitivas, como multa, por exemplo, medidas subrogatórias, como busca e apreensão, desfazimento de obra, e as medidas executivas relacionadas às obrigações de pagar quantia, por exemplo, como bloqueio, falando aqui de maneira bastante genérica, bloqueio de patrimônio, a possibilidade de alienação do patrimônio pelos mecanismos do poder judiciário, independentemente da vontade e da concordância de quem se encontra sujeito a esse ordenamento jurídico. E aí veja que aqui há algumas coisas que são interessantes da gente refletir. Uma delas é a seguinte, dá para a gente olhar para aquilo que a gente chama de ordenamento jurídico, para aquilo que a gente chama de normas do direito brasileiro, e ver aquilo que tem um grau maior ou menor de coercibilidade, aquilo que às vezes parece absolutamente desprovido de coercibilidade. Até para você pensar se aquilo tem mesmo, cara de direito ou não. E aí vou te dar um exemplo de que eu falo sempre, você olha lá o artigo 6º da Constituição Federal, por exemplo, ele estabelece direitos sociais e por emenda constitucional foi incluído lá em 2002, o direito social à moradia. Isso tem característica de norma jurídica mesmo, com essa característica de coercibilidade? Porque você imagina alguém que não tem onde morar, em tese, se é mesmo um direito, se tem característica jurídica, se está garantido na Constituição, alguém tem que ter o dever correspondente. Essa pessoa, então, em tese, poderia se socorrer do judiciário para aplicar esse direito que ela tem com essa característica de coercibilidade, independentemente da vontade de quem tem o dever e tudo mais disso. E veja que, então, dá para a gente ver que a coisa pode ser muito mais complicada do que parece no primeiro momento, né? E veja que é a gente que vai dizer que na nossa própria Constituição Federal, que é o documento que funda o nosso Estado e tudo mais, vai haver supostamente normas com caráter de coercibilidade, outras normas que não têm caráter de coercibilidade, dependendo, então, da definição de conceito com o qual você trabalha, aquilo nem direito é sentido muito rigoroso e estrito, pelo menos. interessante, não é? Fala bem a verdade. E uma outra coisa, acho que dá para a gente levar aqui, pensando no perfil do profissional que a gente deve ser e que a gente deve pretender formar também e tudo mais, aquela noção cada vez mais importante de que a gente não pode também depender da coercibilidade do Estado para viver costumeiramente no dia a dia, a vida em sociedade, né? A gente tem uma ideia de retomada da autonomia privada, das pessoas negociando, evidentemente, porque ninguém pode impor a própria vontade, mas das pessoas negociando e criando soluções consensuais para os seus próprios casos com uma maior probabilidade de efetivação sem necessidade dos mecanismos do Estado, inclusive, para a execução, que muitas vezes se mostram bastante indefetivos, inclusive. Aquilo de você insistir em levar para o judiciário e daí ganhar, mas não conseguir levar, esse tipo de coisa. Então, veja, o que eu estou falando aqui, no fundo, tem uma raiz teórica também, né? Você pega lá o Max Weber, vai falar que se precisa do aparato coativo do Estado para resolver tudo e qualquer coisa na sociedade, não tem dinheiro suficiente nessa sociedade para custear o aparato que seria necessário para conseguir fazer essa coerção funcionar. Então, assim, aquilo da gente conhecer muito bem essa característica do direito, conhecer o aparato coativo do Estado, conhecendo, inclusive, de processo para negociar bem. Até porque uma das características importantes, né, em uma negociação bem feita é o negociador conhecer a melhor alternativa que ele tem. E a melhor alternativa que ele tem, muitas vezes, é justamente o poder judiciário precisamente por levar em conta essa característica do direito, que é genuinamente direito de coercibilidade, de possibilidade de aplicação independentemente da vontade da pessoa que se encontra obrigada. Mas lembrando sempre que, se a gente pode contar com um consenso, em geral, a gente economiza muito de tempo e tem aí uma efetividade proporcionalmente, em boa parte das vezes, muito interessante também. Mas, de novo, se você vai para uma negociação, dependendo exclusivamente, desesperadamente da negociação, você enfraquece a sua própria posição negocial. É importante conhecer bem, estar bem preparado e dominar bem as alternativas todas que você tem e não dá para ignorar o judiciário, justamente por conta dessa característica de coercibilidade do direito como uma alternativa importante. Então, de novo, há controvérsias na doutrina, mas para mim parece que é bastante interessante se a gente vai distinguir o direito de outros ordenamentos e vai procurar organizar aquilo que tem pretensão de direito dentro do nosso próprio ordenamento, pensar com muito carinho nessa característica que para o Kelsen e para mim também é a característica fundamental do direito enquanto tal, do ordenamento jurídico enquanto tal, a coercibilidade. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido interessante, que ele tenha te ajudado a pensar sobre outras coisas. Aí, inclusive, queria te convidar, por favor, te pedir, na verdade, para contar para mim nos comentários aqui embaixo de onde é que você me assiste, o que é que você faz. Eu fico muito feliz por saber quem está assistindo os vídeos, até onde eles estão chegando e, na medida do possível, eu gosto bastante de interagir também por meio dos comentários aqui embaixo. Queria te pedir de novo também, por favor, para se inscrever no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha para este vídeo aqui e também para me seguir lá no Instagram, no TikTok, porque isso é muito importante para que eu continue produzindo esse material aqui, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.